Aaaaaaaaaaaa! Eu vim aqui no Pau Guilchoult! E eu vim marcar um 10! Só que eu não consigo marcar um 10, porque eu to muito triste! Eu sou o Maurício muito molhado! E galera! Eu não consigo aleimar uma namorada! Aaaaaaaaaaaaa! Vocês poderiam me ajudar a alemar uma namoradinha? Porque eu quero namorar muito! E ter uma namoradinha, porque todo mundo tem uma namoradinha! E eu quero Conseguir uma namorada Deixa o like, tá bom, galerinha? E vamos ver como essa história vai terminar Pessoal, o bebê O bebê Sonic está no puro choro E eu espero que vocês ajudem eles Deixando o like E vamos ver se a nossa técnica do Afu vai fazer essa chuva parar Afu Galera, já começou a melhorar porque vocês deixaram o like Se inscreveram no canal para o YouTube te mandar vídeos E agora, vamos continuar vendo essa história Do nosso bebê Sonic, o que vai acontecer Olha, deixa eu ver Agora, eu estou afim de comer um bão Grouchote e quem sabe eu encontro O amor rei da minha vida Oi tia Polícia, polícia, polícia de São Francisco Todo mundo que está aqui Nesse trânsito Parou, 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 parou M-Rose, sai do carro Levanta a mão para o outro, vagabundo Mão para o outro, agora, sai do carro Sai do carro, agora, vagabundo A polícia, a polícia, a polícia Sai do carro, elec Sai do carro, elec Papai Sai do carro Eu estou amaldiçando Sai do carro Mão para o outro, mão para o outro Pega o meliante, ele correu, ele correu Ele está tentando me meter a fuga Pega, 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 pega Pega, papai Pega, papai Pega, papai Pega, papai Toma Meu papai conseguiu prender o bambu Mamãe Isso aqui é para você aprender, seu vagabundo De meia tigela Toma 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 Olha só, bebê, o bebê Sonic O que você estava fazendo por aqui, hein? Papai e mamãe Eu estava procurando uma namorada E eu estou com fome Está com fome, é? Então vai dormir Porque dormir sempre alimenta, tá? Porque o papai está sem grana Também, papai Eu tenho Ih, olha lá Oi, Rose, que que eu posso Está vendo, Rose? Eu falei que não era para você mimar esse garoto Agora ele virou esse Ai, amor Ele está com fome Calma, filhinho Mamãe vai te dar Uma comidinha Você quer um hamburguerzinho McFlur Ou um McShedder Ou um Shedder McMelt Eu quero um Uber Ai, droga Tá, garoto Vem cá O papai vai comprar um negócio muito gostosinho Para você Eu não quero comer no McDonald's Ele do lado Lente Bebe lente aí, garoto Seu otário Para você aprender a virar homem Não, não, não Não, não Ai, meu Deus do céu Agora eu quero ir para casa Eu não quero mais comer nada Ai, que mulher que me mato Ai, droga Você é a maior decepção da nossa família Entra no Sonic Móvel aí, filho Ih, o meu vai ficar de fora Falando nisso Eu não posso entrar no Sonic Móvel Porque o carro de polícia está logo ali O papai vai te mostrar como é Ser um cidadão de mal Se você for mal, caralho A mulher está pegando o meu carro Sai daí, mulher Pega o papai Pega Pronto Ela ia pegar, hein Tá, papai Vamos entrar no carro da polícia Vamos, papai Entra, mamãe Você tem que aprender a respeitar a polícia dessa cidade Porque a polícia é o do bem Tá entendendo? Tá entendendo que polícia você tem que respeitar Porque nós salvamos a cidade dos criminosos Isso, papai Entra aí Vamos pra casa Sai Não pode dirigir, não Tá bom, papai Eu só dei uma voltinha Pronto Agora vamos pra nossa casa Yes Só que não vai muito rápido, tá? Tá bom Pode deixar, galera Bom, estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Peraí Essa não Por que Por que nós não temos de uma mansão? Ah, porque o papai ele trabalha muito pra conseguir comprar essa casa aqui, né Aqui em Petrópolis Então não tem muito o que a gente fazer Ai, ai E a nossa piscininha É Eu já sei o que eu posso fazer na piscina Olha só Pelo menos casa de classe média alta tem piscina, tá vendo? Aham Ai, que esse moleque não tem educação? Toma aqui pra você aprender Seu otário Ah, você cagou na minha piscina Volte aqui Volta aqui, garoto Volta aqui Não me pega Você cagou na minha piscina Toma Toma aqui Eu cheguei me esconder Você não conseguiu Oi, mamãe Eu queria só uma bicicleta Papai, eu quero bicicleta Eu quero comer Vai ficar querendo, garoto Eu cansei de fazer as suas vantagens Se sua mãe quiser fazer as suas vantagens Que você faça, Amy Rose E toma essa também, Amy Rose Ah O papai tá maluco Eu já sei o que eu vou fazer Agora eu vou trollar o carro dele Pra ver o que ele vai achar Vou pegar aqui Eu vou pegar isso daqui Vou botar aqui na roda do carro dele Aqui O que vocês acham que meu papai vai achar? Porque hoje eu tô muito pro crime Agora eu posso falar pro papai Que tem alguma coisa Que ele tem que sair de carro Papai Eu vou te falar, Amy Rose Você mimou muito esse garoto Ele tá muito mal criado Você tá entendendo? Ele não pode fazer isso Sabe? Ele está achando que pode mandar em tudo E em todos Ai, amor Mas eu tive que educar ele Da melhor forma possível Ele só não pode estar ouvindo Nessa conversa É verdade Deixa eu ver o que ele está fazendo Deixa eu ver o que ele está fazendo Lá no meu carro Aqui Parece que meu carro está novo Tá, ele deve ter ido embora, amor Vamos entrar nesse carro aqui E aí a gente pode continuar trabalhando Como policiais dessa cidade Né, minha linda? Olha lá Tomara que eu não seja expulsa de casa depois Vamos ver Ótimo Deixa eu aqui ligar a sirene E vambora Meu Deus Eu joguei o papai pra cima do canteiro Papai, o que que aconteceu? Papai Ali ele Cadê o papai? Papai Cadê ele? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu pai chamei Papai Garoto Depois dessa Foi a sua última vez Eu vou te expulsar de casa E você vai fugir agora Sai da casa Não Não vai me achar na casa Não vai me achar na casa Eu vou entrar na piscina E ele não vai ver, eu acho O que você Volta aqui, garoto Eu vou te expulsar de casa agora Dentro dessa piscina Eu estou te vendo Eu estou te vendo Sai daqui Não, não Não Tá, tá bom, papai Não A senhora vai me expulsar de casa Por quê? Sai de casa, garoto Ai Ai, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou embora, galera Eu acabei sendo expulso de casa Porque eu sou muito Mal criado Ai, garoto Papai, não faça isso Aqui, ó, pra você Seu sem educação Mulher que sem educação Me mato Ah, vou embora Porque eu sabia que eu fui expulso Beijo, galera Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E vamos continuar Nessa aventura Tchau Tchau